Messias Paraguai já tá aqui comigo, por quê? O brega vai tomar conta, né, nesse fim de semana. Sábado vai ter o Mega Brega Natal, tá certo? Um evento super legal que vai acontecer lá no Aeroclube, na verdade, aqui da cidade, com várias bandas. Messias, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Oi, prazer. Bom dia a você, bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte. Pois é, sábado agora eu vou convidar toda a galera, todo o pessoal. Vai ser o Mega Brega lá no Aeroclube. Banda Rossi, Carlos Alexandre Júnior, Messias Paraguai e Fernando Luiz, ou seja, os exponentes, os nossos principais nomes do brega estarão lá todos reunidos. A festa começa a partir de que horas? A partir das 17 horas, né? Começa cedo, né? Começa cedo, pessoal chega cedo lá, adquira logo suas mesas, ingressos, entendeu? Tem tudo no encarte, tá dizendo tudo onde... ou se não você... deixa eu colocar meu óculos aqui. Já vamos falar, porque o pessoal já vai querer comprar... O pessoal quiser adquirir também, é só no 99981-8013. 99981-8013. Parado, meu amigo Assis. Joia! Vamos fazer um belo show, uma bela festa, pra todo mundo se divertir e aproveitar a vida. Com certeza, gente, sabadão, é dia de muito brega. Vamos começar já então, né, Messias? Vamos lá. Vamos lá dar o tom dessa festa? Tem uma canção maravilhosa minha, que foi um grande sucesso, todo o Nordeste, que a gente vai apresentar pro pessoal lá. Vem, me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem, me faça sentido teu beijo malhar do sabor. Vamos pro refrão. Amor, 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 me abrace mais forte. Amor, 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 me beije e me sufoque de amor, amor. Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor O Brega fala de amor, é romântico, né? São românticos a moda antiga E que não deixa de estar na moda Não deixa de ter gente que gosta Que está ali sempre querendo esse tipo de festa Com várias atrações, todas no mesmo clima Vai ser uma grande festa, o Brega Natal Lá no Aeroclube, né? E a gente está assim, bem... Expectativa, né? Expectativa super legal, né? Para a gente fazer um belo show E trazer o pessoal para curtir o melhor da música Brega O Potiguar gosta de Brega, né? Gosta Todo ser humano tem um ladinho maravilhoso Tem um ladinho da música Brega Que é a música romântica É a brusa romântica Que a gente toca no coração das pessoas Exatamente, é isso Não pode deixar de ter, minha gente Porque tem que ter letra, né? E a gente sabe que a música Brega tem Toca fundo na alma É verdade No coração Vamos mais uma? Vamos lá Vamos Moreninha, 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 onde está você? Moreninha, moreninha, preciso te ver Meu grande amor É você, é você, é você Natal Uma das maiores festas que a gente tem aqui no nosso estado Todo ano tem, né? Todo ano Todo ano Reúne, assim, né? Todo ano Com o evento nosso amigo há seis produções Maravilha Então, gente, compra antecipado Até porque as mesas acabam logo Será que vai ter ingresso avulso também? Para quem não conseguir mesa? Eu acho que se mais o pessoal curra aí Que já está se acabando Mas ainda vai ter ingresso avulso com certeza absoluta Mas quem puder lá, compra logo a mesa Chama os amigos, né? A parentaiada, a família Todo mundo que gosta Lá para curtir Fica mais tranquilo Na verdade, no Aeroclube Então, às cinco horas da tarde neste sábado Messias, muito obrigada, viu? Obrigado a você Quero deixar aqui um abraço A família maravilhosa Que é a família da TV Ponta Negra Eita, é isso A gente te adora também Você está sempre por aqui, não é verdade? Volte sempre, viu? Bom show para você lá no sábado Obrigado, querido Sucesso, obrigada